Esse é o DJ Ferreira, precisa nem falar Ele conhece uma piranha, só de olhar E se ela cai na risada, é porque já tá fatorada Ferreira, carimba ela, porque vai entrar na vara Que que tu dá pra ela? Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Acaba com a filha da puta, foge logo essa cadela Que que tu dá pra ela? Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Acaba com a filha da puta, foge logo essa cadela Que que tu dá pra ela? Muito pau, muito pau Esse é o DJ Ferreira, precisa nem falar Ele conhece uma piranha, só de olhar E se ela cai na risada, é porque já tá fatorada Ferreira, carimba ela, porque vai entrar na vara Que que tu dá pra ela? Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Acaba com a filha da puta, foge logo essa cadela Que que tu dá pra ela? Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Acaba com a filha da puta, foge logo essa cadela Que que tu dá pra ela? Muito pau, muito pau